Em um ano, o preço do azeite de oliva deu um salto assim que deixou muitos consumidores com a carteira mais vazia aí. Por isso, alguns supermercados, cara, precisaram tomar algumas medidas assim de segurança, isso pra proteger o item. Tu acredita no trem desse? Como colocar assim um lacre na tampa do azeite? Vocês querem ver? Na tela. O produto está tão caro que os internautas registraram essa situação em vários mercados. Os vidros sendo vendidos com lacres de segurança, mas também com um preço desses... Olha, eu fazia tudo com azeite, agora exclusivamente para salada só. Tem que deixar de comprar, né? Tá muito caro, muito caro mesmo. Vim olhar e até procurar um pequenininho assim, mas tô vendo aqui que o grande já tá tão caro, vou deixar pra lá, a gente substitui por outra coisa. As brincadeiras estão por todas as partes, na internet, nas conversas entre os amigos e o protagonista é sempre ele, o azeite. Afinal, tá difícil comprá-lo, o preço subiu bastante e muita gente já deixou até de lado o velho azeite de todos os dias. Nesse mercado, por exemplo, o mais barato que encontramos custa 40 reais, um vidrinho de 500 ml. Vamos até guardar aqui porque, né? Vai que quebra o prejuízo, pode ser grande aqui pra gente da reportagem também. Mas só pra gente ter uma ideia, as pesquisas mostram que o azeite, ele aumentou 46% o seu valor no período de um ano, entre fevereiro de 2023 e fevereiro deste ano. Isso dá uma média de 5% de aumento a cada mês. Uma forte seca atingiu a Europa e os maiores produtores de azeites do mundo, que são a Espanha e a Itália. Com isso, reduziu a produção, prejudicou a safra e pressionou os preços do azeite no mercado internacional, deixando a oferta insuficiente e prejudicando a demanda global. Em média, o vidro de azeite tem saído a 50 reais para o consumidor, mas dependendo do fabricante, pode chegar a até 90 reais a garrafa de meio litro. 48 reais. Chega, põe a mão aqui que é pra não sofrer tanto. 48 reais, meio litro de azeite. Mas até me assustei, mas me assustei mais ainda quando eu vi o outro de 74 reais. Simples assim. Tem encarecido bastante, né? Tem subido numa proporção assustadora, né? E como não é um produto de primeira necessidade, a gente acaba ajustando com outras coisas. Sempre eu comprava grande assim, mas agora não tô podendo mais comprar não. Dá até medo de andar na rua com azeite e alguém roubar a senhora, né? Com certeza. O azeite é artigo de luxo. Este gerente de mercado explica que o azeite, antes mesmo do aumento, já era um produto bem visado por ladrões. Com os altos valores, a atenção teve de ser redobrada. O azeite é um dos produtos classificados entre os PARs. O que é isso, Maíra? É o produto de alto risco, ou seja, alto risco de ser furtado dentro do supermercado. Por ser um produto de valor agregado alto, isso desperta aí, infelizmente, o olho gordo aí das pessoas que infelizmente querem levar esse produto sem passar pelo caixa, como é o correto. E pra quem ainda tem esperança de aliviar o bolso, aí vai o recado. O azeite está sim caro, temos que consumir com moderação, se possível, contar as gotas para não faltar. É, pra conseguir comprar o bom e velho azeite, vai ser preciso ter jogo de cintura. Fazer uma viagem com os amigos, precisa levar o brinquedo que a gente vai fazer um crediário, pra todo mundo dividir o valor de um vidrinho, porque tá muito caro. Pronto, aí uns levam a tigelinha, um pouquinho pra você, um pouquinho pra você, um pouquinho pra você. Lá no passado isso deu certo, hein? Lá no passado isso deu certo. Rapaz, um dia desse eu cheguei no supermercado lá. E aí a picanha também estava dentro de um saco assim mais reforçado, sabe? Era uma gradezinha, na verdade. E também tinha esse negócio de alarme por cima. Daqui a pouquinho aí, rapaz, esse povo que vai no supermercado, dá o gato, não vai ter mais como fazer, não. Não.